Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a culamá, de peça levanta e começa a cantar. Má de peça levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a culamá, de peça levanta e começa a cantar. Má de peça levanta e começa a cantar.